E agora, você acompanha, pela Rádio Rio de Janeiro, o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Mecanismos da Mediunidade. Produção e apresentação, Deusa Nogueira. Meus irmãos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, dando continuidade ao estudo da obra Mecanismos da Mediunidade, estamos no capítulo 11, intitulado Onda Mental. E hoje, a gente vai encerrar aquela comparação que André Luiz fez em termos de pensamento e televisão, falando dessa plasticidade do pensamento, dessa capacidade que eu tenho de emitir e, ao mesmo tempo, receber aquela gama de imagens. E a gente, sendo responsável pelas variações, essa metamorfose, as transformações que ocorrem, de cor, modulação, semitons, tudo isso, a responsabilidade é nossa. E ele vem dizendo que as imagens arremessadas, através do dispositivo de focalização da câmara, atingindo o mosaico, se fazem invisíveis ao olhar comum. Então, é muito bonito isso e é um processo que, dentro da eletrônica, os companheiros explicam bem. E a dificuldade, vocês lembram que, antigamente, a criança, o bebezinho, ele queria ir atrás do aparelho de TV, porque ele acreditava que os artistas estavam ali dentro? E aí vem aquela questão, mas ele não está ali dentro, como é que ele está aparecendo? E essa é uma questão porque passa a mediunidade. Realmente, nós não vemos os Espíritos que estão ali, mas como é que eles estão se apresentando, através da palavra, através dos gestos, através de toda a sua estrutura, e que se faz reconhecidos apresentando variações, metamorfoses, ao comportamento, ao pensamento, ao ideário do médium. E ele continua a nos falar assim. Nessa fase da transmissão, os vários pontos do mosaico acumulam maior ou menor corrente elétrica, segundo a porção de luz a incidir sobre eles. E aí é muito interessante essa incidência da luz. E a gente pode pensar na incidência vibratória, dependendo da elevação do Espírito, a vibração será maior ou menor, mais potente ou mais fraca. E essa potência ou essa frustidão vai estar também afinada com o objetivo dos médicos e dos assistentes. Não há pessoas que dizem, por exemplo, que a vibração da casa espírita é muito fraquinha? Por que ela acha que é muito fraquinha? Porque, na verdade, ela busca objetivos materializados e a casa espírita, ela tem como objetivo, os trabalhadores, os Espíritos responsáveis pelas casas espíritas, têm como objetivo nos ajudar na espiritualização. Então é isso. Aí há uma dissonância, uma discordância entre o material que vem e o aparelho. O mosaico, o receptor, ele não está de acordo. E muitos até acham que a vibração boa é aquela vibração mais materializada, mais ligada ao fluido material. E aí ele acha que essa aí é que é a vibração forte. E para aquela criatura mais sensível, aquele aparelho que busca uma espiritualização maior, que já tem muitos objetivos da vida, que busca um sentido de vida, realmente, aquele tipo de vibração pode até causar mal-estar, pode causar um desconforto, pois estará em desacordo com a proposta daquele médium e, muitas vezes, daquele grupo. E ele, André Luiz, continua nos falando, nesse último parágrafo, do subtema Pensamento e Televisão. Ele fala assim. Ele, então, termina falando, né? Nesta fase da transmissão, é essa incidência de luz, a porção de luz a incidir sobre ele, dando a maior ou menor corrente elétrica. E é nessa hora, meus queridos, que a gente tem que analisar da potencialidade do bem. O bem é potente. Embora, muitas vezes, na nossa experiência comum, no nosso dia a dia, pode parecer que o bem é frágil, que o bem é fraco, que o amor perdeu. Pode parecer tudo isso, mas é a sua aparência. O bem é potente. O bem é potente. Porque a lei de Deus é a lei de amor. Percebemos, meu irmão? Então, é essa potência do bem que vai dar essa luz. Essa luz. E já vimos, gente, Emmanuel tem, no livro Religião dos Espíritos, uma fala sobre prece. E ele diz, né? Às vezes, parece que a prece não atende. Mas ele diz, assim, vejamos um homem que está na escuridão total. Está no alto de um morro. E aí, ele está ali, ele não sabe que caminho tomar. Está na escuridão. Ele diz, à frente tem um precipício, atrás tem um espineiro, à direita tem uma caverna com um animal feroz, e à esquerda tem uma outra questão lá, tem um caminho. E ele diz, faça-se, porém, leve e suave luz. Nem que seja de uma simples chama, de um simples fósforo. Na verdade, a situação em torno não vai mudar, mas ele terá visão para tomar uma boa decisão. É esse o potencial da luz. Ele fala a luz de um simples fósforo. A gente sabe que a treva está naquele ambiente total ocupando espaço, mas a luz, ela sobrepuja a treva, porque é o que está no fluxo da lei, da lei de Deus. E ele continua a nos falar assim, somente depois desta operação, que prossegue em variadas minudências técnicas, é que a cena passa ao transmissor da imagem, a reconstituir-se, através do cinescópio, ou válvula da imagem, no aparelho receptor. Válvula essa, cujo funcionamento é quase análogo ao do iconoscópio na transmissão, embora fisicamente não se pareça. Então ele está colocando esse trabalho para a comunicação. Esse trabalho para a comunicação. Então ele fala das ondas retizianas, questão das ondas radiofônicas, como é que pode isso, né? Porque a gente não vê. A gente não vê a fala, a gente não vê o movimento que existe no ar, nada disso. Mas no final, o som que sai lá da Rádio Rio de Janeiro, lá da nossa transmissão, chega até os nossos lares e cada vez vai chegando melhor, não é isso? Por quê? O processo, o progresso, vai ajudando na comunicação. Vai ajudando no aperfeiçoamento da aparelhagem, é isso. É o aperfeiçoamento da aparelhagem. E a gente começa a perceber o progresso mediúnico, da comunicação mediúnica, à medida do aperfeiçoamento da aparelhagem. É o que a gente fala do papel do médium na comunicação espírita. Esse grande papel. Que é o burilamento mesmo. É o burilamento, esse burilamento, é esse aperfeiçoamento que vai fazendo com que a comunicação seja cada vez mais eficiente, mais eficaz, mais proveitosa, mais útil, tanto para o próprio médium, que é aquele receptor, que é o receptor e transmissor, quanto para as pessoas que vão usando do expediente da mediunidade. e a gente vê até a questão da busca. Num determinado momento, em que havia a busca das adivinhações, da leitura da Buenaditia, tudo isso, aí chegou uma hora que as pessoas cansaram, em que não havia necessidade. Agora, temos que ter cuidado, e o programa é gravado, estamos aí, nesse período de pandemia, quando nós abrimos os nossos canais, as nossas mídias, a gente vê, assim, ofertas, ofertas, ofertas mágicas, mas, na verdade, todas as pessoas, a maioria das pessoas, estão muito atentas a isso, porque sabem que é um comércio, sabem que muitas, que podem ser enganadas, e muitas vezes até entrarem em situações difíceis, em função do próprio aparelho que estão usando, da própria aparelhagem que estão usando, ser clonada, e uma série de dificuldades. Então, a gente está vendo assim, gente, a qualidade da mensagem, mas também a qualidade do aparelho. E que o grupo que esteja a assistência, tenha, coloque no DAI certinho, estabeleça a sintonia certinho, para que também a mensagem não seja deturpada na hora da interpretação, porque quantas vezes a mensagem vem, ela é de qualidade, o médium é fiel, mas o grupo que está ali desatento, ou muitas vezes até atento a situações acessórias, como, por exemplo, qual é o espírito que deu a mensagem? É uma questão, qual é o espírito que deu a mensagem? E a criatura fica tão preocupada, e quase sempre, essa identificação, quando é dada, é dada ao final da mensagem, que ele não observa o conteúdo, e aí no final ele se fala assim, e a mensagem foi de fulano de tal, e ele fica muito impressionado, e esse tipo de expectativa faz com que a gente comece a atrair espíritos mistificadores, já que esses espíritos percebem que não há um interesse no conteúdo, mas o interesse está todo relacionado, a personalidade, muitas vezes até para incensar a vaidade, é o espírito tal que vem na nossa casa, que fala com todos nós, com a intimidade, como se fosse uma superioridade, como se a superioridade nossa moral fosse pelo nome do espírito que se comunica, e a gente lembra a fala de João Evangelista bem lá antiga na sua epístola, filhinhos, não acrediteis em todos os espíritos, antes provais se eles são de Deus, é esta a questão, e como é que eu vou provar se o espírito é de Deus ou não, através do conteúdo da sua mensagem, é esse grande conteúdo, a gente sabe que a linguagem é um conjunto, a linguagem é formada de conteúdo e de forma, então, é claro que uma forma respeitável é interessante, uma forma gramatical adequada também é interessante, mas se nós não tivermos um conteúdo libertador, com certeza a gente vai percebendo que essa linguagem é corretamente, gramaticalmente correta, dessa forma ela é apenas um vaso que esconde lá dentro um veneno, então, é o cuidado que a gente precisa tomar sempre em relação ao fenômeno mediúnico. E assim, amigos, estamos nós pelas ondas da Rádio Rio de Janeiro, as ondas hertzianas e através da internet também da Rádio Rio de Janeiro, no espaço de estudo da obra de André Luiz, nesse momento, estudando o tema mecanismo, o livro dos mecanismos da mediunidade do próprio, através dos médiums Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. Estamos no capítulo onze, Onda Mental, e a gente sempre fala, os capítulos de numeração ímpar foram trazidos por André Luiz através do médium Valdo Vieira. E nesse capítulo intitulado Onda Mental, vamos nós para o sub-tema Células e Peças. E ele diz assim, com muito mais primor de organização, o cérebro ou cabine de manifestação do espírito, tanto quanto possamos conhecermos do ponto de vista da estrutura mental em nossa presente condição evolutiva, possui nas células e implementos que o servem aparelhar de correspondentes às peças empregadas em televisão para emissão e recepção das correntes eletrônicas, exteriorizando as ondas que lhe são características a transportarem consigo estímulos, imagens, vozes, cores, palavras e sinais múltiplos através das vias aferentes e referentes nas faixas de sintonia natural. E é interessante, e lembro-me bem naquele momento em que éramos ainda jovenzinhas e surgiu uma revista que o objetivo era para atualizar a todos. E a gente estudando e a família comprou alguns exemplares daquela revista a Tecnirama e eu não esqueço que trazia a questão da ciência numa linguagem mais compreensível e se falou do chamado cérebro eletrônico e mostrava salas e salas e salas com fios, valva, uma aparelhagem muito grande e aquele cérebro eletrônico ele era capaz de guardar, de guardar imagens, de guardar palavras e aquilo a gente ficou impressionada, muito interessante. Na verdade, queridos, era o computador. Só que naquele momento, vamos observar só, estava tudo sendo estudado, já muito estudado, com muito trabalho e tudo e aí ele ocupava salas e mais salas. Um controle muito grande, mobilizando muita gente, muita gente. Hoje, meus amigos, na palma da nossa mão a gente tem um smartphone. Na palma da nossa mão. e a gente, eu pelo menos, estou falando a gente, estou falando eu, que não sou técnica, não tenho conhecimento, mas eu não imagino daqui a alguns anos como será. E na verdade, esses mecanismos todos existem para a expressão do pensamento, para a comunicação. Daqui a um tempo, como será? Hoje, a gente tem os smartphones que chegou um momento que era pequenininho, mas aí hoje, com esse grande computador, eles vão aumentando e vão substituindo até a TV. Quantos amigos, outro dia eu conversava com uma amiga, ela falou assim, Deus, eu já tenho assim anos que eu não sei nem o que é ligar a televisão, porque ela acompanha a notícia, as séries, tudo isso, através de um tablet e através do smartphone. Ela ali, ela resolve a vida dela todinha. Nós mesmos, a gente, por exemplo, para fazer as nossas contribuições. Ah, meu Deus, não dá para ir na Rádio Rio de Janeiro, é muito longe, é na ilha, eu moro na Baixada Fluminense, eu moro em tal e tal lugar. Hoje em dia, a gente pega o smartphone e faz a transferência via Pix, olha só, na mesma hora, cai lá na Rádio Rio de Janeiro, cai na instituição, sem eu sair de casa, movendo apenas o meu dedinho, que na verdade vai responder a minha inteligência. Então, a gente está vendo esse imenso progresso e aí a gente vai vendo o seguinte, vamos percebendo a questão do espaço. Eu falei do cérebro eletrônico, não falei, amigos? E eram muitas salas, né, para aquela quantidade que era para a Fernália toda. E falei que hoje, na nossa felicidade, na nossa era, temos a felicidade do smartphone, que faz o que o cérebro eletrônico fazia e muito mais, com muito mais funções. E a gente vai pensando, então, na questão da quantidade e na qualidade na prática mediúnica, no fenômeno mediúnico. Quando Kardec fala sobre a linguagem dos espíritos e ele fala que os inferiores são palavrosos, eles usam muitas palavras para falarem poucas coisas. E os superiores, eles conseguem ser sintéticos e eles conseguem falar muito com pouco. Só, gente, que para a gente entender e para a gente compartilhar da mensagem do Espírito Superior, vai ser necessário conhecimento, não é? Olha o conhecimento chegando. Quantos de nós, quantos de nós, eu vou colocar aqui o dedinho apontando para mim mesma, né, quando se troca um aparelho celular e é um tempão para aprender as funções todas, um tempão. Antigamente, vinha o manual, né, vinha o manual. A gente ficava ali no manual e aperta aqui, aperta ali, liga aqui, liga ali, faz assim, faz assado. Hoje em dia, nós não temos mais o manual, o manual é dentro do próprio aparelho. E se eu não sei ligar, se eu não sei onde eu acho? as configurações, onde é que fica? Como é que eu posso anotar alguma coisa? Então, a gente vai aprendendo e através do conhecimento, a gente vai melhorando. E já viram, meus amigos, que quando eu aprendo para um aparelho, se eu troco para um outro, pode ser até de uma marca diferente, mas eu vou vendo o que tem de semelhante e a partir daí eu vou me desembaraçando? Isso é para falar que o progresso é assim, é cada vez melhor. A cada momento, a gente vai conseguindo vislumbrar panoramas cada vez mais belos e isso vai poupando o nosso tempo. E vai poupando o tempo para quê? Para que tenhamos novos caminhos de aprendizagem, de exploração do ambiente, de evolução. É essa a lei. a lei. Essa é a lei. Então, a gente, desse tema que ele fala sobre pensamento e televisão, fica para nós assim. Primeiro, a gente tem a importância desse pensamento que chega, a qualidade do pensamento que chega. Segundo ponto, o aprimoramento e a qualidade do receptor e a gente sabe que à medida que a onda ela vai evoluindo, ela vai ficando melhor, né? À medida que vai acontecendo isso, o que vai... Vai se exigindo muito mais do receptor. Vai se exigindo muitas vezes uma especificidade para que aquele receptor, aquele aparelho, possa captar e transmitir a mensagem. Mas para que a mensagem saia bem, a gente vai ter que ter a sintonia. E essa sintonia é a colocação do aparelho, mas é também a colocação dos assistentes, do usuário daquele aparelho. Então a gente está vendo a importância, meus amigos, o cuidado com a mensagem mediúnica, com aquela mensagem mediúnica superior, aquela mensagem mediúnica limpa, aquela mensagem mediúnica elevada. Então essa mensagem vai chegar, a gente tem que ver o instrumento e se eu sou esse instrumento, se eu sou esse aparelho, eu vou ter que procurar me manter numa posição cada vez melhor, e vou ter que ter o cuidado do ambiente em que essa mensagem é veiculada. Os assistentes que ali estão, das intenções, dos objetivos, para quê? Para que a gente consiga uma sintonia o mais perfeita possível e a mensagem possa chegar de acordo com o desejo daquele que emitiu aquela onda. E para isso é interessante que eu procure ter esse cuidado, como nós falamos em programas anteriores, com as minhas ondas mentais, com as minhas sintonias, porque às vezes eu acabo uma sintonia elevada e a partir dali, como se fosse um desfastio, eu deixo aquilo para lá e vou cuidar de outras questões que na verdade vão sujar, vão comprometer o aparelhamento. Então, é todo esse cuidado, essa sepsia na atividade mediúnica. É todo esse cuidado, essa sepsia, essa concentração na nossa ligação com a espiritualidade e também nos ambientes que venhamos exercer a atividade, essa mesma atividade. A gente estuda no outro programa, conversando sobre a mediunidade, acerca do cuidado que se tenha. Mede não é cobaia. E o objetivo da mediunidade atualmente não é tanto para a questão da pesquisa científica, embora ela seja louvável, mas nós vivemos um tempo de muita consolação, de muito cuidado, de muito apoio, porque a dor é muito grande. A ideia do suicídio surgindo assim, meus amigos, de uma forma muito triste, inclusive nas nossas crianças, nos nossos adolescentes. Então, é necessário que nós sejamos esses instrumentos que mostram a verdade da imortalidade, que mostram a certeza do amor de Deus, que mostrem a vigilância de Jesus, o cuidado de Jesus junto aos nossos corações sofridos, doloridos, que mostrem a solidariedade que existe entre o plano espiritual e o plano físico, desde que a gente saiba se colocar, desde que a gente busque na fonte certa. E a importância do conhecimento para que possamos ter esse discernimento dentro de todo esse processo de busca. Então, queridos, que a gente possa bem aproveitar sempre esse nosso tempo, essa nossa encarnação e agradecer muito a Deus pela oportunidade da doutrina espírita que vai com o farol abençoado iluminando os nossos caminhos. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz Produção e apresentação Deusa Nogueira A Rádio Rio A Rádio Rio A Rádio Rio A Rádio Rio Obrigado.